Na hora do seu almoço, em Presidente Prudente, é no RodoServe. Tem muitas opções na hora da sua escolha do seu prato do dia e ainda com muita qualidade, um atendimento diferenciado. E claro, você vai fazer o seu prato com preço bom, porque toda terça e quarta é a dobradinha do cliente, é a terça e quarta do cliente, onde você vai almoçar aqui no RodoServe de R$ 38,90 o quilo por apenas R$ 32,90 o quilo. Tem mais novidade. Mês de julho, você aniversaria no mês de julho? Almoça no RodoServe e você não paga o seu almoço. Quer mais? Tem o preço especial para você, empresário, que tem os seus colaboradores. Traga-os aqui para almoçar durante a semana. Você tem descontos especiais no almoço. Sem contar que no final de semana, sempre com pratos e, olha, opções incríveis para toda a família. Almoce no RodoServe, aqui em Presidente Prudente, Avenida Joaquim Constantino, 376. Telefone 18-3222-0366. Venha para cá.